Oi gente, não sei se vocês estão percebendo assim uma coisa de diferente em mim, mas agora eu sou uma mulher casada. Sim, eu casei no Civil no sábado, foi de última hora, a gente decidiu em uma semana, a gente ia fazer, né, eu e o Beto, uma festa do Civil. Mas com a situação atual acabou não rolando, a gente acabou decidindo adiantar e casamos só pra família e tal, no Civil, as festas vêm depois, né. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre meu look, mais especificamente o sapato que eu usei no dia do meu casamento Civil, que esse é a Mina Moad, maravilhoso. Eu fui convidada pela Farfetch, que assim, eu sou super cliente e parceira há muito, muito tempo, pra falar de alguma peça especial, né, e não teria como eu falar de outra peça, gente. Gente, esse sapato fez o maior sucesso no meu Insta, né, e ele é realmente maravilhoso. Como eu falei pra vocês, eu decidi essa coisa do casamento Civil super em cima da hora, né, a gente decidiu super em cima da hora. Eu não tinha um look, porque eu tenho outro look que eu quero usar na festa, mas seria muito chique pra esse momento só da família e tal, né, então não ia dar certo. Então eu decidi usar um macacão que eu já tinha, né, um macacão branco básico, alfaiateria que eu já tinha, mas eu falei assim, nossa, esse vai ser o momento de eu usar esse meu, a Mina Moad. Nos Estados Unidos, eles têm aquela, tipo, um ditado, assim, né, que a noiva tem que usar. Something old, uma coisa velha. Something new, uma coisa nova. Something borrowed, alguma coisa emprestada. E something blue, alguma coisa azul. Então é por isso que a gente vê muitas noivas usando um toque de azul e muitas noivas casando também, ou fazendo o Civil de azul. Muitas fashionistas, inclusive, fazem isso, né, como a Carrie Bradshaw, de Sex and the City, que ela casou com o icônico sapato azul também, né, no Civil com o Mr. Big. E a Olivia Palermo também, que eu amo, ela casou com um look super básico e um sapato azul também. E eu acho que esse, quando eu olhei esse a Mina Moad, eu nem estava noiva, né, eu não estava pensando nisso, mas eu já pensei, nossa, imagina que legal usar um look, quem sempre pensa, né, usar um look noiva com esse sapato. E eu fiquei muito, muito feliz que deu certo. E eu vou contar um pouquinho sobre a marca, né, o que é a Mina Moad, essa marca que existe há tão pouco tempo, tá? A marca foi lançada em 2018, então é uma marca extremamente nova, que tá bombando horrores, assim, eu diria que é a marca que tá mais bombando de sapatos atualmente, né. Os sapatos são super difíceis de encontrar, por isso que eu amo tanto a Farfetch, eu comprei esse sapato lá, obviamente, e você encontra vários sapatos da Mina Moad na Farfetch, né, chegam super rápido. Eu sempre falo pra vocês que eu amo a Farfetch, porque, assim, a curadoria deles é muito incrível mesmo. Tem muitas marcas diferentes que a gente só encontra lá, né, as peças chegam muito, muito rápido. A Farfetch, pra quem não sabe, eles não têm um estoque, não é uma loja que tem estoque. Eles têm estoques em boutiques ao redor do mundo, então, assim, é muita variedade de coisas, entendeu? Por isso que tem uma variação no preço também, eu gosto de explicar pra vocês, porque às vezes você vai ver esse modelo de sapato com variações de preço na Farfetch. Então, é porque depende da boutique, depende do lugar do mundo que você comprou. Por exemplo, às vezes na Inglaterra, sei lá, se o sapato vem da Inglaterra, tá mais barato, às vezes vem do Japão, tá mais caro, tem diferença de tributação. Então, é em relação a isso, a mudança de preço. Mas isso é muito legal também, porque te possibilita, né, estando no Brasil, mas você comprar coisas que estão aí ao redor do mundo e dá muito mais opção. Que, por exemplo, os sapatos da Amina Muad, eles são muito febre, né? Então, é super difícil de encontrar. Mas vocês encontram na Farfetch e tem um super parecido com esse meu por lá, um azul. Então, noisinhos, fiquem de olho. Mas, enfim, eu vou contar um pouco da história. Quem é a Amina Muad, né? A Amina Muad, ela tem um passado muito multicultural e eu acho que isso sempre agrega, né, na moda, na hora da criação. Então, a Amina, ela tem... a mãe dela era da Romênia, é da Romênia, né? Ela morou na Jordânia, depois morou na Itália, onde ela fez um curso de moda, né, na Itália. Depois mudou para Nova York, voltou para a Itália e atualmente mora em Paris. Então, ela tem esse passado multicultural. Ela é super jovem, tem 35 anos, tá? Como eu falei, criou essa marca de sapatos Amina Muad, que é o nome dela, né, recentemente, em 2018. E bombou, gente, porque eu acho que o mercado precisava disso. De sapatos que, ao mesmo tempo, eu li muitas entrevistas sobre ela e ela fala muito isso. Que ela queria uns sapatos que fossem, ao mesmo tempo, extremamente femininos e sexy. Porque eles realmente são, né, super femininos. A gente se sente empoderada. Parece que quando você coloca uma Amina Muad, você se sente empoderada usando. E ela queria isso com os sapatos. Mas, ao mesmo tempo, eles têm esse toque fashionista. Então, é um sapato extremamente feminino, extremamente sexy. Mas, ao mesmo tempo, tem um toque fashionista muito, muito forte. Eu diria que é um sapato pra uma cinderela moderna, sabe? Então, o grande diferencial dos sapatos da Amina Muad é, realmente, o salto, né? Que ele tem essa base um pouco maior. Então, não é aquele salto comum. Isso deixa o sapato mais confortável na hora de andar, né? E também as cores. Ela apostou muito em sapatos coloridos, em sapatos feitos de PVC, em sapatos com brilho, né? Em cores vibrantes, em cores diferentes. O detalhe, que parece uma joia aqui no sapato, né? Eu acho que dá um toque muito clássico, muito elegante, muito chique. Mas, ao mesmo tempo, combinado com o salto, tem esse ar super moderno. E a Amina explodiu, porque as celebridades amaram os sapatos da Amina Muad. E começaram a usar muito. Então, a Rihanna começou a usar muito os sapatos da Amina Muad. Kendall Jenner e a turminha dela, essas modelos. A Hailey Bieber, a Rosie Whittleton Hailey também, que ela é muito maravilhosa. Todas essas fashionistas, tal, começaram a amar e usar os sapatos da Amina. E ela estourou. E esse é o modelo mais emblemático, assim, da marca, né? Que chama Begum. Tem essa versão, que é a Mully, né? E tem a versão também com... Tipo, com uma tira aqui atrás, tá? Os dois são muito, muito lindos. Mas a Amina explodiu, né? E lançou vários outros modelos maravilhosos. Tem botas lindas. Tem um modelo também, que virou um sucesso. Que é uma sandália um pouco... Com tiras bem finas. Com brilho e cores super diferentes. E esse salto dela, né? Que virou um sucesso também. Sua marca registrada. Ela lançou recentemente também uma linha de bolsas. Muito, muito lindas. Que também tem essas cores diferentes, né? Essa mistura do clássico com o moderno. Que eu acho que é muito DNA da marca. Ela lançou também uma versão, um sapato que eu achei muito moderno. Super atual. Que é um tamanco com o bico mais quadrado. Tem um de oncinha, gente, que é maravilhoso. Eu vou colocar toda a minha wishlist no box de descrição aqui pra vocês, tá? Desses sapatos que eu tô mostrando aqui. Que são muito, muito lindos. E tem também um sapato que eu achei assim... Nossa, esse é da Cinderela Moderna. Tem vários sapatos que lembram. Não pega a referência dessa coisa do sapatinho de cristal da Cinderela. Mas de uma maneira super, super moderna. Que eu acho que fica muito lindo pra um casamento também. E o legal da Mina Muad, que ela falou isso... Eu li muitas entrevistas sobre ela antes de fazer esse vídeo. E ela falou que ela queria criar sapatos pra mulher se sentir empoderada. E eu realmente acho que ela consegue isso. Porque eu, pelo menos, me sinto muito poderosa quando eu tô usando a Mina Muad. Que é esse daqui, né? Até por isso que eu escolhi usá-la no meu casamento civil. E é um sapato que parece que não, mas ele é, sim, versátil. Então ela falou, ah, eu queria um sapato que desse pra usar numa festa, né? Um black tie, num casamento. Ou com jeans, com uma roupa mais casual. E realmente dá, gente. Olha esse look, que foi um look que fez super sucesso no meu Instagram também, quando eu postei. Que eu tô usando uma calça jeans, um top com brilho e o meu, a Mina Muad. Olha como ficou legal, né? E eu poderia trocar o top de brilho até por uma t-shirt branca. Imagina que legal que faria. Uma calça jeans, uma t-shirt branca e esse sapato. Eu amo looks assim. E por falar em versatilidade de peças, esse look aqui que eu mostrei pra vocês também, acho que vocês podem lembrar que esse top foi o que eu usei na minha festa de 30 anos. Que foi um super marco pra mim também, né? Eu fiquei muito feliz de ter feito essa festa. Foi muito maravilhoso. E eu usei, pareceu um vestido, mas era um top e uma saia, tá? De paetês, dessa marca muito bacana também, que chama Diatico. É uma marca italiana, muito, muito cool. É a vibe, assim, da Mina Muad, porque eu acho que eles misturam peças clássicas com moderno, sabe? Nossa, é muito, muito bacana. E eu também comprei esse meu look inteiro na Farfetch. Porque na Farfetch que a gente encontra, gente, essas marcas super diferentes, exclusivas, né? Que tão bombando aí muito mundo afora. E a gente consegue comprar daqui do Brasil e chega assim rapidinho. Eu amo, amo isso da Farfetch. E tem um vestido, eu andei fuçando no site da Farfetch, que, gente, é meio bicholiste lá, é gigante. E tem um vestido muito parecido, na verdade, com o mesmo tecido, desse meu top, dessa saia que eu usei no meu aniversário. Muito, muito lindo também. Eu vou deixar aqui no box de descrição. E pra finalizar, tem uma notícia incrível pra vocês. A Farfetch me disponibilizou um cupom de desconto, gente. Eu vou deixar todas as informações aqui na tela e no box de descrição, tá? Aproveitem. Vou deixar também a minha wish list com essas peças que eu falei pra vocês. Esses sapatos da Mina, algumas coisas da Diático. Essas duas marcas incríveis e que a gente encontra na Farfetch. Que, assim, é super difícil de encontrar realmente, né, gente? Os sapatos da Mina Moade. Eles, assim, tem listas de espera em todo mundo. E a gente encontra na Farfetch. Então, isso é muito bacana. Quero agradecer à Farfetch também por sempre estar comigo nesses momentos mega especiais, né? No aniversário de 29 anos, no aniversário de 30 anos, casamento civil. Sempre a Farfetch tá junto comigo. Eu realmente amo comprar no site. Eu acho muito fácil de navegar. Eu acho muito incrível. A gente descobre marcas novas também. Eles sempre têm uma pegada de trazer marcas novas que estão começando a bombar, sabe? Que as fashionistas estão usando. A gente encontra por lá. E tudo chega super rápido, super seguro. Eu sou realmente apaixonada. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Até a próxima.